Fala galera, mais um vídeo de dica, eu já estou com esse Acer, ele é um modelo V5171B878, ele é basicamente um netbook, mas com i3, de segunda geração, então se você quiser fazer o upgrade, por exemplo, de memória, colocar o SSD, você solta o parafusinho aqui, depois de tirar o parafuso, como ele está aqui em manutenção, vou colocar um SSD nele, então já meio que abri, então aqui nós temos um pente DDR3 de 4GB, da marca HB3, HBS, mas o modelo é o HB3SU004GFM8MMD33, ela é 1333, tem dois slots, possivelmente você pode colocar dois pentes de 8GB nele, geralmente segunda geração suporta, e aqui você pode fazer o upgrade, e nele tinha um HD de 500GB, só tem que tomar cuidado com esse extensorzinho aqui, esse mesmo aqui está falhando, não achei para comprar, a gente deu uma mexidinha nele aqui, mas você pode colocar o SSD, você vai parafusar aqui, o restante está aqui, processador, cooler e tal, para vocês sabiam os dele aqui, o F12, mas o processador dele é o i3-2377M, 1.5, tá? Então está aí galera, um notebookzinho legal, o NET basicamente, acho que é tela de 12 ou 11 esse aqui, mas está aí ó, show de bola, para uso do dia a dia, tá? Então se tiver um aí e quiser fazer o upgrade, pode colocar até 1TB de SSD aqui normal, padrão de SSD nós já sabemos né, 2.5, que é o tamanho físico dele, e gigas tanto faz, aí não tem frescura, não tem nada, tá bom? Espero que tenham gostado da dica, clique em gostei, compartilhe e inscreva-se no nosso canal, valeu!